Na maternidade do Hospital Dr. Valdomiro Colauti, em Ibirama, a enfermeira Cláudia Luizita Sanseverino da Silva, coordenadora do setor, acompanha diariamente o nascimento de mães e bebês. O hospital, referência para 14 municípios do Alto Vale do Itajaí, oferece um curso de gestantes que prepara as futuras mães, proporcionando segurança e conforto durante o parto. As gestantes recebem o apoio contínuo desde a chegada ao hospital até o momento do parto. Técnicas relaxantes como banho terapêutico e bola suíça aliviam o desconforto. Além do parto humanizado, onde o recém-nascido permanece 24 horas com a mãe, a maternidade oferece testes essenciais como o do coraçãozinho, olhinho, linguinha e orelhinha. O hospital dispõe de camas específicas para o pré-parto, parto e pós-parto, garantindo maior comodidade. O acompanhante, escolhido pela gestante, permanece ao lado dela durante todo o processo, participando ativamente, inclusive cortando o cordão umbilical, uma experiência única que muitas vezes alivia a atenção com momentos de descontração. Leonardo para a RWTV, Alto Vale, passa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.